Esse é o coiote dossimux, não dá? Respeita a vida Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma! 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 Açanta, senta, senta, senta pros traficantes Açanta, perma da cowork Uhôôôôôôô O DJ é vivido Vai te passar visão Vai te passar visão, te passar vis-a-visão Joga a xota por cima da tima da tima da tima da tima da tropa Pota ela pra sentar no bico É tenta anotar no bico É tenta anotar no bico Pota ela pra sentar no bico